E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória, está começando mais um vídeo no canal. E no vídeo hoje é mais um desabafo, mas antes que eu venha falar com vocês, se você é novo no canal, se inscreve, deixa aquele like aí pra fortalecer e apoiar, a gente continua gravando e vamos lá. Pra quem tá acompanhando o canal, eu e o Gabriel a gente tá meio brigado. Na verdade eu gosto muito dele, acredito que ele goste muito de mim, a gente já conversou sobre isso, só que há algum tempo a gente não tá se entendendo bem, sabe gente? Gente, não tá... Tá estranho, a gente tá brigando muito, eu não sei o que tá acontecendo. A gente ficou um tempo separado, né? Mas a gente voltou, a gente acabou conversando, voltamos. Só que agora que a gente voltou, passou um tempo, a gente começou a brigar muito, 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 muito. Tipo, não parece ser o mesmo Gabriel de antes, sabe? E eu também não tô entendendo porque a gente não se entende mais. Tipo, antes a gente conversava super, agora nem no WhatsApp a gente tá conversando direito e eu tô muito mal. Só que assim, eu não sei o que fazer, eu tô perdida, gente, porque eu já fiz de tudo. Pra quem acompanhou, eu fui atrás, pedi pra votar com ele, fiz surpresa, fiz um monte de coisa. Provei que eu gostava realmente do Gabriel, só que não sei o que aconteceu, eu sei que relacionamentos, né? A gente não namora, eu e o Gabriel, a gente não namora. A gente se gosta, isso tá me deixando muito preocupada. Pra quem não sabe, eu nunca namorei, o Gabriel, ele teve uma namorada e eu nunca namorei. Não sei como que é, né, um relacionamento em si. Então, eu resolvi pedir ajuda pras meninas, não sei, pedir conselho, o que elas acham, se o Gabriel tá diferente mesmo ou é coisa da minha cabeça que eu tô ficando louca. Eu tô muito confusa, eu tô ficando... eu tô triste, gente. Eu e o Gabriel, a gente nem tá se falando nem pessoalmente direito e isso tá me deixando mais triste ainda. Então, é isso, eu vou pedir ajuda pras meninas. E eu quero saber se elas estão sentindo a mesma coisa que eu tô, se elas observaram que ele tá distante. Eu vou conversar com elas, vamos descobrir e vamos ver o que eu vou fazer, porque realmente eu não sei mais o que fazer, porque eu já fiz de tudo. Meninas, eu preciso falar com vocês. O que aconteceu? Senta aqui. É o seguinte, não sei se vocês perceberam, eu e o Gabriel não estamos bem. É, eu percebi que vocês estavam muito estranhos. Ai, que bom, graças a Deus, achei que era coisa da minha cabeça, gente. A Karen não tem ficado muito, tipo, perto de você, você também não tem ficado muito perto dele. Sim, a gente tá fazendo isso mais... Vocês mal conversam, tá muito estranho isso. É, acontece isso quando um casal briga, às vezes... É, vocês brigaram? O que que rolou, tipo... Não, tipo assim, a gente não chegou a brigar, isso que eu queria saber, a gente não chegou a brigar. A gente, tipo assim, eu... Na verdade, você brigou com ele. Eu briguei com ele, Vivian. Lá no McDonald's. Você brigou com ele no McDonald's? Não com ele, literalmente, foi com a menina que ele tava estudando. Então, eu acho que isso... Mas às vezes ele se doeu. Mas daí ele vai ficar brava comigo por causa da menina? Não, porque você não confiou nele, lógico. E a Vitória foi pra um lado, ele foi pro outro lado. Então, você acha isso certo? Ele me largar, largar todo mundo, sair... Mas então ele saiu com a menina? Ele saiu com a menina, ele me deixou lá sozinha. Mas ele saiu pra estudar? Foi pra estudar, Vitória. Então, foi assim, muito desesperado. É, amiga, tem um monte de livro ali. Vocês têm que sentar e conversar, né? Não quer dizer que ele saiu pra estudar, que ele não tem interesse na menina também, né? Também, isso é o problema. Não, mas é que eu só tô falando que, tipo assim, a gente tem que prestar atenção. Porque eu sou brava, eu sou ciumenta. Eu já não sou ciumenta. Mas, tipo assim, eu não sou ciumenta, mas aquilo... Não, você é possessiva, me obrigada. Tava na minha frente, ele com a menina, vi foto com a menina, ele junto, e vocês querem que eu fico o quê? Eu também ia ficar brava, e isso que eu tô falando. Assim, tem uma foto, me mandaram uma foto, me mostraram, na verdade, dele com outra menina. Tipo, conversando, assim, escondido. Mas você já conversou com ele? Tá, mas alguém também poderia fazer essa foto pra armar. Ah, é, tá? A gente também teve a parte que conversou com ele, né? Que a parte que mostra pra ela, porém, conversou com ele, ele falou, tipo assim, que não ia dar certo. Sim, e ele não falou comigo, ela me mostrou o vídeo, eu tinha até esquecido desse vídeo. Ela me mostrou o vídeo, ele falou, tipo, que achava que não ia dar certo, eu fiquei muito mal. Porque, tipo assim, ele não chegou nada pra falar comigo, por isso eu tô estranhando. Se ele falou da boca pra fora... Então, eu acho que a melhor coisa é você ter uma atitude em você e falar com ele. Tipo, eu acho que vocês têm que sentar e conversar. Exatamente. Porque você não sabe o que ele tá pensando e ele não sabe o que você tá pensando. Será que ele vai ficar assim? Mas assim... Você tem um dia que falou com a Paty? Já, já, a gente conversou, ela me mostrou o vídeo. Mas assim, eu já fiz de tudo, 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 tudo. Eu fiz várias coisas pra ir atrás dele, fiz surpresa, já comprei presente, fiz ursinho, fiz um monte de coisa e aí eu vou ficar correndo atrás, eu não quero ser trouxa de ficar correndo também atrás dele toda vez. Eu acho que o que você tem que fazer é dar um gelo, porque na mesma hora que você der um gelo nele, ele vai vir atrás de você. Mas ele tá me dando gelo. Ué, então, mas você tem que dar um gelo nele, porque enquanto ele está tirando gelo e você tá atrás dele ali, é uma coisa, mas na hora que ele te dá gelo e você vê que você, que ele perceber que você tá cagando pra ele, é outra. Eu acho que ele tem que sentir que pode te perder, que você tá indo embora. Eu acho que ele tem que sentir que ele pode te perder. É, ele tem que ter medo de você tá indo embora. Então eu tenho que causar ciúme nele. É isso, causar ciúme nele. Não dá sentido. Mas também pode funcionar. Também pode funcionar. O que você quer fazer é ciúmes, mas calma. Não quer. Melhor você não fazer uma coisa tão escancarada. A Pathy, 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 vem cá. Se você quiser, é melhor algo escancarado. É melhor a gente tá. Pois, não, ele vai ficar bravo. É, pode terminar com você. Pode perguntar. Eu e o Gabi, a gente tá muito afastado, né? Você conversou com ele, na verdade, vem cá. Sim. É... Eu queria saber, porque a gente tava estranho muito com o outro, né? Eu até achei que podia ser coisa da minha cabeça, perguntei pras meninas e que elas também perceberam. Você me mostrou também aquele vídeo lá e eu fiquei muito chateada. Eu não sei o que tá acontecendo, o que eu posso fazer, né? Porque eu já fiz de tudo. Eu já fui atrás. Já dei ursinho. Já dei presente. Eu acho que você pode ir falar com ele que você assistiu o meu vídeo e perguntar pra ele, tipo, a gente pode fazer alguma coisa pra melhorar ou você realmente não tá mais afim e o que a gente vai fazer. Não, mas de novo... Ah, não. Eu cansei de correr atrás. Eu tô falando aqui pras meninas. Eu cansei. Eu já corri muito atrás dele. Mas só que você tem que conversar, a não ser que você já esteja decidida a não querer mais. Eu acho que ela tem que dar um gelo. O que você acha? Ela gosta dele. Eu acho que ela poderia dar um gelo nele. Tipo, até aí você... Acho que você deve conversar, mas aí depois você fala, tipo, ah, Gabriel, eu não vou mais ficar atrás de você, não. E dá um gelo. Aí você vê. Como que é? Tem um ditado que fala assim, eu cago ou desocupa moita. Como que é? Nossa, eu cago ou desocupa moita. Um cago? O quê? Um caga ou desocupa moita. Exatamente. Ou caga ou sai da moita. Ser objetiva, assim, ou vai ou racha. Eu vou pensar. E outra coisa, cuidado com que as outras pessoas de fora te falam, inclusive as outras meninas que às vezes podem estar interessadas nele e aí acaba a mãe contando o seu relacionamento. Essa menina, eu tenho certeza que ela entrou. Então, o que ela quer com você? Se eu fosse você, marcava e ela ia... É, porque eu perguntei pra Letícia, porque a Letícia é amiga dela, tá? Já falando aqui, esplanando. Letícia é amiga dela. Eu sou mãe, tipo... E aí? Ela que é essa menina? Ei, mas e se o Gabriel decidir ter que andar com ela pra ficar com ela, você vai fazer o quê? Eu não vou ficar com a Vitória, que é a Vitória, que é a Vitória. Mas minha amiga, mas... Mas pera, quem é essa menina? É uma menina que estuda com ele. Ela estuda. Eu tô ferrada, gente. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, gente. Obrigada por conversar comigo. Eu vou pensar se eu vou conversar com essa menina, se eu vou conversar com a Gabriel. É, eu se fosse quando você conversava com ele, deixava bem clara a situação e falava assim, então, se você ficar indo assim, não sei, não sei, não sei, então beleza. Então eu vou continuar a minha vida. Ou muda ou você vai me perder. Eu acho que você tem que dar um gelo nele, porque na hora que a gente dá um gelo, cara, homem não vai precisar. Quem que tá aí? Ah, ele tá escutando. Mentira. Deixa eu ver o que eu vou conversar. Eu não acredito. Sumiu. Gente, você tá ficando louca? Não. Eu não acredito.